Mas escroto é uma palavra muito forte, né? Mas tem muita gente escrota. Quer que eu comece a falar a lista? Fala. Se joga no vulcão, não é ruim. Oh, 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 se joga no vulcão. Oh, 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 se joga no vulcão. Gente, cadê o Vitinho? Vitinho, traz a mangueira, porque hoje tem muito fogo pra você apagar, porque tá começando o se joga no vulcão. Ui, o programa mais quente da internet no canal do Multishow no YouTube. E hoje minha convidada, amor, eu tô com uma convidada aqui, e essa aí vai ser difícil jogar ela no vulcão, porque ela responde tudo, Brasil. Respondo tudo. Vocês sabem que eu respondo tudo. Esse ícone de pessoa chamada Marina Sena. Uma salva de palmas, plateia. Porque meu programa tem plateia. Pode botar palmas, gente. Pode botar palmas. Aqui é liberdade, Brasil. Ui. Pode ir, Vitinho. Eu abandono o TP. Eu tô fazendo azor aqui no Multishow. Tô fazendo o que eu quero. E eles estão reclamando. Então, vamos lá, Brasil. Marina, o jogo é o seguinte. Eu vou fazendo perguntinhas. Mas se você não responder ou se a resposta for ser fugir da raia, a gente vai subindo. Subiu, subiu, subiu até aqui, gloat. Joga no vulcão, você vai ter que pagar essa prenda ali. De comer uma balinha de um sabor duvidoso. Eu adoro balinha de sabor duvidoso. Ai, você não tem tempo ruim, né, Marina? Eu respondo tudo. Eu gosto de balinha de sabor duvidoso. É sobre isso? Vamos lá. Primeira fase. A gente começa mais tranquilinho e tal. Depois, o vulcão vai esquentando. O que você faz nos primeiros 30 minutos do seu dia? Abrir o olho. Primeira coisa. Eu vou fazer cocô. Todo dia? Eu acordo direto vindo fazer cocô, não é? Eu levanto direto pro banheiro. É um intestino cronometrado. É, cronometrado. Eu já vou direto. E depois do cocô? Banho ou não? É um banhinho, né? De repente, se for sair, banho. Se for ficar dentro de casa, não precisa nem banhar. Aí vai pro café. Aí vai pro café da manhã, aquela coisa. Chique. Um hábito que você gostaria de mudar, seu. Mas é muito difícil, você não consegue. Eu queria mexer menos no celular. Menos tempo de tela, né? É. Eu também tô querendo, porque eu tô ficando muito na tela. Eu abri aquele negócio que mostra quanto tempo você fica. Nossa, dá tristeza. Agora desafio. Ó, pra gente... Mais uma perguntinha aqui, tranquilinha. Um hit que você gostaria que fosse seu. Ou... Double Team da letra. Chique. Essa nova agora? Sou bem puta e... Essa música é tudo, né, gente? Todo mundo se identificando, né? Não, todas nós, finalmente alguém falou. Finalmente um ídolo para nós, as putas. Sou bem puto e dola sábias. Vamos lá, se você pudesse sair para jantar com qualquer pessoa, viva ou não, quem você escolheria? Gal Costa. Chique, já falou sobre ela aqui no TVZ, que eu comprei tudo. Onde que eu vou, eu falo dela, aquela coisa. Maravilhosa, né, Gal? Meu nome é Gal! Eu amo, eu amo, eu amo a pergunta, olha essa. Imite o apresentador do Marinho. Chique, que bate. É isso, eu tenho que imitar? Vai saber, imita. Ai, a Gã. As balas... Aí. Hora, desafio. Me conta a tua, Dó. Tudo, ó. Eu não achei que você me imitou bem, não. Vitinho, Vitinho. Vitinho, casa manqueira, Vitinho. Vitinho, é uma gracinha, não é? Ai, Vitinho. Não, para, imitei bem sim, porra. Não, já sei. Agora você continua imitando, mas o que estava valendo era a primeira vez. Tem que estudar mais do Marinho. Eu não sei. Alá, cara. Eu acho que eu quero comer aquela bala. Ela quer se jogar no vulcão, mas ela não quer perder o jogo. Ô, Marina, conta para o Brasil. Qual foi a coisa mais cara que você já comprou? Sem ser caso, carro, assim. De coisas suas. Ah, bolsa, roupa. Olha, eu acho que a coisa mais cara... Eu, tipo assim, já gastei mais em loja, assim. Mas a peça mais cara que eu ganhei, que eu gastei, foi 24 mil reais no casal. Chique. Você acha que é caro, mas tem gente que gasta até 100 mil num vestido. Você não é muito gastadeira? Não sou muito gastadeira, mas como eu não tinha um guarda-roupa formado, aí eu tive que gastar muito dinheiro com roupa nesse primeiro momento da minha carreira, porque não tinha roupa, né? Agora você parou de gastar ou continua? Aí agora eu compro uma peça, eu gastei de... Nossa, gente, eu gastei tanto nessa viagem de Miami, Los Angeles. Que, meu Deus do céu, me deu tristeza. Viagem, a gente fica milionário, né? Gente de Deus. Nossa, não falta que a realidade cai. Ó, a próxima pergunta tem tudo a ver com isso. A coisa mais louca que já rolou numa viagem sua com seus amigos. A gente já viajou junto? Não. A gente precisa. É loucura com doideira. Dedo no c... e gritaria. É a coisa mais louca. Sim. Por exemplo, eu fui pra Amsterdã com a Anitta no aniversário dela, e a coisa mais louca que aconteceu de todas é que a gente foi num show de sexo ao vivo, e num dia... Ai, eu fui num p... terceiro! Quando deu meia-noite, a stripper entrou no palco com uma vela, cantando parabéns pra ela, e enfiou a vela na... E todo mundo bateu palma e foi o parabéns dela, meia-noite no aniversário dela. Não. Trinta anos. Não, não, não. Foi a coisa mais louca que eu já vivi numa viagem. Não. Não foi num p... Eu tô chocada que ela enfiou a vela. É, a performance dela do parabéns foi e entrou com a vela. E parabéns, Anitta e galão. Parabéns pra... Assim... Gente, eu tô muito chocada. Então, eu tava lá em Miami, fui num p... e tava lá dançando, assim, de repente, chega um cara perto de mim e me confundiu com uma p... Chique. Perguntou quanto erra. Eu falei muito, todo mundo sabe. Ai, o Tu, de graça, mas só pra quem eu quero, ó. Sobre isso, né? E pra quem eu também, só pra quem eu quero. Agora, se o bop for bom e ainda der o pique, tá tudo certo. Ah, maravilhoso. Ai, é o combo perfeito, Brasil. Marina, uma música que você não aguenta mais ouvir, tem que ser sua. Todo mundo tá respaldando essa. Pô, mas é porque a música toca o tempo inteiro, gente. A música é maravilhosa, é ótima. Só que a galera realmente descobriu a música e agora já era, né? Não escuta mais nada. Marina, me conta uma coisa. Tu é... Tu pega meninas também ou ainda não teve essa experiência? Não vou dizer que nunca beijei, porque ali, no calor do momento, sim, eu já beijei meninas. Não é uma coisa que eu faço com grande recorrência, mas é uma coisa que já aconteceu. Só quando bate o ventinho e tal. Eita, bateu o vento. O povo chama de bifestiva, né? Sim. Eu também sou bifestiva. Você também é bifestiva, né? Beijo mulher e tal. Mas assim, só quando eu tô muito alargada. Mas é isso, eu assumo que eu sou bifestiva mesmo. Qual é a parte do corpo que você mais admira numa outra mulher? O ombro. O ombro. O ombro. Aquela coisa, o ombro, assim. Chique, né? Eu amo. Sabe o que eu admiro no homem? Eu ia falar uma besteira. O ombro. Não. Sovaco. Eu acho lindo o sovaco. Marinho, isso é muito esquisito. Sou. Por que sovaco? Porque eu acho lindo o sovaquinho. É tão bonitinho o sovaquinho. Ai, cabeludo, raspado. Gente. Isso é muito estranho. Tem alguém aí em casa que tá assistindo esse programa que também gosta de axilas? Ah, com certeza. Tem alguém aqui no estúdio que poderia mostrar axila pra gente? Quer dizer, vem logo que eu tô brincando. Tu acha? Essa pergunta aqui, eu já vou até pra cá, que eu já sei que eu vou subir. Todo mundo assinando o sovaco aí pra ele ver. Ui, sovacos. Essa aqui eu já vou me preparar pra te subir. Um famoso que você já tretou. Eu nunca tretei. Eu nunca tretei. Então, o que você não acha tão legal? Não sei se eu já pensei. Tempo na tela, Brasil. Aqui meu programa é assim. Mas é porque, não é que eu não queira responder. Eu não tenho ninguém realmente que eu olho e falo assim, eu não gosto. Nesse meio artístico que você tá circulando aberta, você não encontrou ninguém que é escroto? Mas escroto é uma palavra muito forte, né? É, mas tem muita gente escrota. Uma coisa assim é uma pessoa chatinha. Quer que eu comece a falar a lista? Fala. Não que quem tá jogando aqui é você, Brasil. Acabou nem o tempo. Miguel, eu vou jogar ela no vulcão hoje de qualquer jeito. Ó, chegamos na última fase, que é as fases mais picantes e tal. Eu vou falar de c... Sabe o que eu quero fazer, um negócio? Gente, eu já falei. Começou, eu falei, não vamos falar de c... Então, primeira pergunta. Tutorial de como dar o c... Um dia eu vou dar esse tutorial, porque eu acho que é, realmente, as pessoas precisam saber. Não é, amigo? Ah, vamos agora pro Brasil. Vamos juntos. Eu sou especialista no assunto também. Depois a gente vai fazer um conteúdo. Uma dica que eu vou dar pro Brasil, já que você tocou nesse assunto e tal. Não, eu não queria tocar nesse assunto. Você que tocou nesse assunto. Corta. Aqui não tem corte, Brasil? Depois que eu descobri um segredinho, minha vida mudou. É uma pomadinha que você compra na farmácia. Ela adormece e aí você fala pro bofe, maceta. Essa pomada mudou minha vida, Brasil. Marina, me conta uma coisa. Qual é a frequência ideal pra fazer sexo pra você? Todos os dias. Todos os dias. E solteira, como é que resolve isso? Uma vez por semana? E quando, tipo assim... Com alguém fixo ali? Agenda bombando, viagens, loucuras e tá na ura. Em cada lugar que você for, você arruma um. Já tem o... Cada um por DDD. Entendeu? O que foi, Thalita, que você tá olhando pra mim assim? Não, não. Tô rindo. Não pode falar não o que eu tô falando, não? Não, eu tô rindo. Eu tô rindo. Obrigada. Mas assim... Pera. Do lado bom. Eu não sei cantar nenhuma música de sedução. Do lado bom. Vitinho, pega do lado bom. Fala uma música de sedução. Se você quer transar e acha que meu pinto é pequeno, se enganou meu bem. Tudo bem, meu bem. Valeu essa sedução, platéia? Não, calma. Ou ela se dispersou? Uma salva de palmas pra quem acha que valeu. O povo tá puxando o saco da Marina. Pra você, seduz. Até parada, né, Marina? Até parada, amor. Até quem você não quer seduzir, você seduz. Eu não quero, é o O. É bom que dá pra escolher, assim, diversidade, diversificando e tal, e vibes e tal. Bem favorável. Pra terminar aqui o nosso vulcãozinho, vamos falar um pouco sobre fetiches de Marina Sena? Vamos. Conta tudo pro Brasil. Fetiches, tem algum fetiche recorrente que você gosta muito? Tem algum que você tem vontade de realizar e não realizou? O que você acha desse assunto? Eu não tenho os fetiches muito loucos, não. Mas eu gosto de lugares inusitados. Lugar o quê? Lugares inusitados. Eu gosto de segurança, pra ficar bem à vontade, pra curtir o que eu queria. Agora, fetiches, não me perguntem nada sobre esse assunto. Vamos, eu quero saber. Amo. Mentira do Marinho, não. Amo, amo, amo. Gente, eu tô muito... Esse é o creminha desse Joga no Vulcão, Brasil. Ó, a Marina, eu já sabia que eu não ia conseguir jogar ela no Vulcão, porque ela responde todo e tal. Mas, como o desejo dela é uma ordem, eu vou te oferecer aqui com o maior carinho do mundo, Eu vou precisar. Nossa bala de sabor. Eu tô um pouco impactada. E o desafio dessa bala aí é... Vamos ver se você tem autocontrole. É azedo, né? Chupar sem fazer careta, olhando aqui no olho do Vitinho. Vitinho, tá solteiro ou tá casado? Tá solteiro ou tá casado? Ah, tá casado, Vitinho. Poxa. Ó o Brasil. Ó o poder na mulher, Brasil. A lágrima descendo em ela, ó. Ó. Uma salva de palmas pra Marina Senna, meu auditório. Esse foi o Se Joga no Vulcão com essa maravilha. Tem ganho de quem? Conta pra gente. Chupa aqui. Ai, que nojo. Nossa, é muito azeda. Nossa, é muito azeda. Eu não tinha provado ainda, gente. Nossa, os convidados do Se Joga no Vulcão estão passando perrengue aqui comigo, Brasil. Ainda fica o gosto na boca, não sai. Ai, Brasil. Se Joga no Vulcão com a Marina Senna, maravilhosa. Não percam TVZ, temporada preta, Gil. De segunda a sexta, às 18h. E esse foi o Se Joga no Vulcão, Brasil. Se Joga, Vitinho, atrás da mangueira. Tchau.